Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no drone da fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você ajuda o vídeo e compartilha Pessoal, vamos falar de Andressa Uraque, todo mundo sabe que ela já está há uns dias aí, né gente? E internada por conta de um surto psicótico, isso segundo o marido dela ou o ex-marido Tiago Lopes Gente, a situação da Andressa está tão complicada que segundo o Tiago, ela queria, vamos dizer, tirar a vida do próprio filho em sacrifício Isso mesmo, gente, isso é claro, foram palavras do Tiago, tanto no Instagram quanto no canal, né? E aí muitas pessoas estavam se questionando o que realmente teria acontecido Por que que a dona Marisete, a mãe da Andressa, não ainda tinha se pronunciado sobre o assunto Já que, né, ela é mãe e o Tiago é marido, já tinha, né, falado em vídeo sobre a situação da Andressa E diante da situação, né, de toda essa situação, muitas pessoas ficaram chocadas ao saber, né O que haveria de estar acontecendo, por que que a Andressa ficou desse jeito Então, gente, ontem, né, no canal da Andressa, a dona Marisete veio falar o lado dela Porque, é claro, né, gente, toda a história tem, sim, dois lados, duas moedas que devem ser escutadas, é claro Porque cada um tem uma opinião e todo mundo é livre pra comentar, né E aí, gente, a dona Marisete veio dizer que, né, que teria feito aí um acordo com o Tiago Que não era pra ele ter se pronunciado, né, naquele momento em vídeo sobre o que tinha acontecido, né E ele se precipitou e, né, falou tudo sobre divórcio, né Sobre a guarda da criança, que ele, né, gente, vai começar a pleitear pra ter a guarda do bebê Leon E não era pra isso sair no momento na mídia Mas ela também disse que não entende o porquê, né, dele ter feito isso Expondo a mulher dessa forma, né, já que ele é esposo e nesse momento tão complicado Ela esperava que ele, sim, né, desse um suporte, um apoio Mas somente o que ele fez foi, né, ir na casa da dona Marisete Deixar algumas coisas lá e viajar com a mãe dele e com o filho, o bebê, né No momento em que era pra ele estar do lado dela, estar apoiando, estar ajudando Ele simplesmente virou as costas, né E saiu como se nada estivesse acontecendo O Tiago também já se pronunciou novamente no Instagram Falando várias coisas, inclusive, gente, soltando áudio É áudio do momento em que a Andressa teve esse surto aí Que, segundo ele, ficou muito assustado, principalmente pela segurança do filho, né Que ainda é um bebê e não tem defesa nenhuma Então, segundo ele, achou por bem, né, viajar e deixar a poeira baixar Mas a dona Marisete disse, gente, que no dia em que o Tiago fez a internação da Andressa Ele ligou pra ela relatando o que estava acontecendo E ela pediu calma, que não era pra ele internar ela naquele momento Era pra esperar, né, ela chegar até na casa da Andressa Pra ver o que realmente estava acontecendo Ele disse que não daria mais tempo, que já tinha chamado a ambulância E ela estaria seguindo, né, para o hospital E lá ela precisou ficar internada em observação Dona Marisete disse que agora quem vai dar as informações sobre a Andressa É ela mesma, né, que é mãe E que as informações vão ser totalmente precisas e seguras Também disse, gente, que ao final desse tratamento Que a Andressa está sendo submetida Ela vai ter uma vida totalmente normal E vai abrir aí, né, gente, na Medina O que levou ela a ter esse surto O que realmente aconteceu, né Segundo Dona Marisete, gente, quando isso aconteceu A Andressa estava fazendo um curso na área financeira Mas que esse curso fez ela ter um tipo de regressão E com isso ela já chegou não falando coisa com coisa E se passaram alguns dias, ela melhorou Mas tudo veio à tona mesmo Num domingo, de domingo para segunda Onde a coisa ficou bem complicada E ela precisou de atendimento médico Gente, muita coisa ainda vai ser dita aí Entre ambas as partes Afinal de contas, todo mundo quer ter razão, né Ele é o marido, o ex-marido Bom, atual companheiro E ela é a mãe Então, com certeza, eles vão estar sempre ali Tentando defender ambas as partes O que interessa mesmo é o baby ficar bem, né Porque é inocente Não pediu para isso tudo acontecer E sim, gente, a Andressa ter o tratamento devido E, gente, o Tiago está soltando Muita, muita coisa no Instagram E a Dona Marisete, né Segundo as palavras dela Num texto que ela deixou ontem no Instagram Está totalmente decepcionada Com a atitude do Tiago Ela deixou assim Lá no perfil dela Triste isso tudo que o Tiago está fazendo E falando Está ficando feio para ele Mas ele me ameaçou ontem Que faria isso Que iria nos desmoralizar E agora falando que dinheiro Que é dinheiro da prostituição Eu trabalho desde os meus 15 anos Nunca precisei do dinheiro da minha filha Graças a Deus Ele sabe toda a verdade O problema é que ele não admite Seus próprios erros Pois é, gente Inclusive teve essa conversa aí, né Do Tiago falando lá no perfil dele Colocando muitas provas e tal E falando que a mãe, né Da Andressa Se, vamos dizer Se beneficiava Com as atividades sexuais Da filha Tudo muito pesado, né, gente Muito pesado A Andressa ainda em tratamento Eu imagino que se ela tiver contato Com uma dessas coisas Que está sendo falada na mídia Ela vai piorar ainda mais a saúde, né Eu espero que ela não esteja Tendo contato nenhum com a internet Porque com certeza a coisa Vai piorar ainda mais Dona Marisete continua falando Mas, gente A preocupação agora é minha filha Então não vou ficar discutindo Ou batendo boca com ele Pelo contrário Sempre que ele precisou Dei bons conselhos a ele Nunca desamparei ele Porque sabia que ele não tinha família Aqui no Sul Tratei ele como meu filho Acolhi ele na minha casa Sempre que ele precisou Choramos junto com ele E ele nunca ficou desamparado por nós E eu falei desde o começo Que não queria nada disso Queria que eles fizessem A separação amigável Porque tem uma criança No meio disso tudo Mas é assim Não podemos esperar gratidão De pessoas como ele Pois é, gente O que dá para perceber Dessa fala de Dona Marisete também É que parece que a separação ali Já era algo inevitável, gente Mesmo antes desse surto Da Andressa, né Por questões que ainda não sabemos Mas que, segundo ela A filha vai vir a público Assim que estiver em condições Para poder esclarecer tudo Nos mínimos detalhes Deixe aqui embaixo Seu comentário O que você acha De todo esse caos, né, gente Que a Andressa está vivendo Deixa o like Não esquece E compartilha Tchau 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 Tchau